Beleza então, depois que você fez a limpeza de todas as peças, você pode começar a montagem, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, se tu não tiver as juntas, por exemplo, eu não tenho essa junta aqui, que é a junta da tampa, eu vou ter que fazer ela, tá? Como é que vai ser feito? Eu consegui um pedaço de papel de junta, que é esse papel verdinho aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele sobre a peça aqui, inteiro, vou cortar um pedaço, vou vir com uma chave, e vou batendo aqui, aí os cantos vivos dessa peça, que vai cortando o papel de junta, que eu vou fazer pelo menos essa junta aqui, tá? A junta da tampa de válvulas, tá aqui, tá? O original da branco, aqui ele tem o código, especificação, e a junta do cabeçote. São as duas únicas juntas que é melhor você comprar ela mesma, tá? A branca ainda fornece peças, tem um monte de assistência técnica autorizada deles por aí, então é só procurar. Então, a primeira coisa é fazer essa junta tampa, antes de começar a montagem aqui, depois se tiver a coisa montada aqui, fica pior pra fazer essa junta. E aí, pronto. Ela dá um certo trabalho, tá? Pra fazer, tem que ficar batendo ali e tal. Pode ver que ela fica bem certinha, só eu tô vim batendo, que os cantos vivos aqui vão fazer a junta bem certinha, beleza? Aqui a primeira peça que a gente vai montar é o governador, tá? A engrenagem do governador, tá? Como é que o governador funciona? O governador também pode ser conhecido como RAR, que é regulador automático de rotação. Como é que ele funciona? Essa engrenagem vai ligada na engrenagem do virabrequim, e ele tem esse centrífugo aqui. No momento em que o motor começa a girar mais de 3.600 RPM, esse pino empurra o acelerador, o acelerador que é legal lá no carburador, pra posição da marcha lenta, certo? E toda vez que ele cai a rotação, ele acelera o motor, pra manter o motor sempre em até 3.600 rotações. Quem regula isso aí também é as molas, que trabalham em cima do governador. Então quando a gente for chegar lá naquela parte, eu vou explicar como é que você vai regular a haste, pra você ter a regulagem certa aqui. Então a primeira coisa que entra ele, porque ele entra batido, esse pino é batido aqui no fundo da carcaça. Só vou dar uma limpada nele, que no momento da preparação, eu não falei dessa peça, e ela ainda tá suja. Nossa, vai bater até o pino que atrai essa corrente, beleza? Então aqui ele já tá no lugar. A próxima peça que vai entrar aqui dentro do bloco, vai ser o sensor de nível de óleo, o interruptor do nível de óleo. Eu vou pegar um multímetro, e vou explicar pra vocês como é que funciona o sensor de nível de óleo. Beleza, então, o sensor de nível de óleo é esse cara aqui. Como é que ele vai funcionar? Ele vai ficar embaixo do cárter, na parte inferior do virabrequinha, ali dentro do motor, e vai ficar sempre submergido no óleo. Certo? Aqui dentro, ele tem uma boia. Ó, que eu ouviu o barulho de uma peça solta. O que que essa peça faz? Ela é uma boia, e quando o nível tá baixo, ela vai dar o contato elétrico aqui, que esse contato sobe, e vai carcassear a bobina, pra bobina não mandar mais faísco. Ou seja, se não tiver sem óleo, o motor não vai ligar. Então, tô aqui com o multímetro, na escala de continuidade, ó, se eu encosto duas pontas de prova, vai fazer um barulho. Certo? Então vamos testar ele, se ele tá funcionando direitinho. Só que segurando a câmera é difícil. Uma ponta de prova tá aqui no fio, que vai lá pra bobina, e a outra aqui no carcasseamento. Certo? Ó, quando o nível tá baixo, a boia tá embaixo, vai dar continuidade aqui no multímetro. Ó, certo? Se o nível sobe, o boia vai subir, e não vai passar nada pra cá. Certo? Deixa eu segurar ele aqui, ó. Se o nível cai, o peça ali dentro vai cair, vai carcassear ele. Beleza? Então, vamos montar o sensor de óleo agora no motor. Esse aqui. O que eu vou montar é a aça de acionamento do governador, que ela vai trabalhar aqui na frente desse pino, tá? Esse aqui você tem que botar sempre antes do virabrequim, porque depois é impossível. Agora o que vai entrar é o virabrequim, certo? Sempre que você for montar um motor, alguma coisa, você tem que sempre colocar óleo. Toda peça que entrar, ela tem que ter bastante óleo, pra quando você ligar esse motor, ele tá bem lubrificado. Então tá, eu tô com uma motolia aqui, com óleo 1030. Vou jogar primeiramente no sensor de óleo, aqui na engrenagem do governador. E nos rolamentos. No rolamento, nesse caso, né? Aqui o virabrequim que eu vou botar, então, passar um pouco de óleo aqui, porque ele vai pegar ali no retentor. Então, só pra ele não ter nenhum problema. Eu vou botar aqui no moente. Depois eu não vou conseguir botar óleo nesses locais. Pronto. Tá? No lugar em salada. Monta esses motores estacionários, se você pegar até o 3 HP, você consegue montar ele, por ele ser leve também, você consegue montar ele deitado, então, todo óleo que você botar, ele vai ficar sempre ali no fundo. Certo? Então, agora, eu vou passar um pouquinho aqui o bloco do motor agora, nós vamos partir com a montagem dos anéis no pistão. Certo? Então, vamos fazer agora a montagem dos anéis no pistão. Vamos começar pelo anel de óleo. A primeira parte do anel de óleo que você bota é esse onduladinho, que é o... que é uma das três partes desse anel. Aí você vai botar o primeiro anel mais fino. Eita. Certo, ó. Botei o anel embaixo, agora vou botar o anel de cima. do anel de óleo. Pronto. Anel de óleo montadinho no lugar. Agora vamos partir para o segundo anel. Como eu expliquei no vídeo anterior, esse anel aqui vai ter uma faixinha preta em cima, que ele é listrado. Em cima ele vai sempre ter uma faixinha preta. Certo? E aqui na parte de cima ele tem essa marca. A letra, tá? Bem aqui, ó. Câmara aqui, infelizmente, ela não consegue pegar. Então, essa parte do anel é para cima. E o primeiro anel. Esse anel aqui, ele também tem uma letrinha bem apagadinha aqui, que vai simbolizar a parte de cima do anel. Então, os anéis já estão montados aqui no pistão. Beleza? Beleza. Então, agora, com os anéis montados no pistão, você certifica que eles estão girando livres. Você vai montar ele na biela. Como é que você vai saber qual é a posição da biela? Se ela é assim ou assim? Sempre, no modo geral, a parte maior vai ser para baixo. Nos motores, a partir dos 5,5, aqui ela vai ter um furinho de lubrificação. Então, esse furinho é para baixo, com o pescador de óleo também para baixo. Certo? Nesse modelo, o furo de lubrificação é aqui atrás. Então, você não ia conseguir ter essa mesma referência. Quanto ao pistão, ele tem essa seta, essa seta virada para baixo. Então, se o pistão está aqui no motor, isso aqui é a parte de baixo. Virado, então, vamos dizer, é para as varetas de válvulas, tá? Então, nesse sentido aqui. E para facilitar a montagem, eu botei um pouquinho de óleo, eu vou botar um dos anéis trava, de um dos lados. Igual eu fiz na montagem do motor dois tempos, quem pode acompanhar aquele vídeo lá. Certo? Boto sempre um anel trava de um lado, porque depois, quando você for botar o pino, ele vai ter um limitador aqui. Se você não adessa, não acabar empurrando ele, ele vai atravessar o pistão. Certo? Então, você bota o pino aqui, vê a posição da seta, a posição da biela, e pronto. Encaixou no lugar. Agora você empurra um pouquinho com o alicate, para ele calçar lá embaixo. E vamos botar o outro, outra trava. Essas travas aqui, elas ainda são melhores, do que as dos motores 6,5. Os motores 6,5, elas são as travinhas bem menores, que são bem mais fáceis de você perder elas. Essas aqui são um pouco mais complicadas, de colocar no lugar. Beleza, montado. E montado. Então agora, é colocar ele na camisa, no cilindro, né? Infelizmente, hoje eu estou sem o meu encolhedor de anéis, então eu vou ter que, botar ele, com a mão mesmo, no lugar ali. Beleza? Então vamos partir para a montagem já no bloco. Então aqui, pegar o óleo na camisa, no cilindro, né? Chame como você quiser. Bastante óleo. Óleo nunca é demais, na montagem do motor. Certo. Depois ali, quando você for ligar ele, ele vai, desde que você não coloque óleo em excesso, que chega a dar um calço no pistão, depois você não vai ter problema. Aqui nos anéis também, botar umas gotinhas de óleo. Agora montar sem o encolhedor de anéis, ele é um pouquinho complicado, porque a abertura dos anéis, ela tem que ficar defasada, 180 graus. Então, uma abertura eu vou deixar, para baixo. A outra, eu vou deixar, você tem que deixar a abertura dos anéis, como se fosse um Y. Então, uma abertura aqui, a abertura aqui está para baixo, e a abertura do anel de óleo. Cadê? Aqui. Tem que puxar ela para cá. Beleza, por quê? Porque se os anéis ficarem alinhados, esse motor vai acabar queimando óleo, tá? Então, ele tem que ficar, defasado, 180 graus. Até porque dentro do, dentro aqui dos cilindros, esses pistões vão acabar girando. Os cilindros, os anéis, eles vão acabar girando. Então, encostei ele ali, vou utilizar aqui uma chave de fenda, isso aqui é uma chave de teste, tá? Mas eu vou, só vou encolhendo ele, para mim conseguir, empurrar o pistão para dentro. Seria muito melhor, com o encolhedor de anéis, que eu teria a garantir, que os pistões iam ficar na posição certa. E pronto. Está montado, só no lugar. Agora é só a gente montar lá, a capa da biela. Vou girar o motor aqui, na posição que fique mais, conveniente. Tá bom. Capinha da biela, óleo, como falei antes, nunca é demais. Aproveitar para jogar um pouquinho mais aqui no monte, agora eu vou pegar os dois parafusos, botar pelo menos, aqui o acesso é muito ruim para tu botar, então, tem que ter uma, tem que fazer umas jogadinhas aqui, para você conseguir colocar ele no lugar. Então, está aqui montado, está no lugar, certo? Vou verificar se o movimento dele está livre, todo aqui, lá dentro da camisa. Beleza. E se ele não, não está prendendo nem nada. Depois de feitos isso aí, as próximas coisas que vão entrar, vão ser os tuchos. Você tem que achar esses dois rapazinhos, estão escondidos aqui. E aqui está o outro. Qual que é a função do tucho? Ele que vai trabalhar em cima do eixo do comando de válvulas, e transferir o movimento para as varetas, a única função dele, é transferir o movimento do comando de válvulas para as varetas. Então, vamos colocar eles em óleo, primeiro. Depois de colocados os tuchos, aí a gente vem com o comando de válvulas, que é esse rapazinho aqui. Certo? Nele, a única peça que você encontra é o descompressor, que você só vai verificar a integridade e funcionamento dele. O descompressor, ele trabalha aqui em cima da válvula de escape, do câmbio da válvula de escape. Na hora que ele está, rotação baixa, no momento que o pistão está subindo, ele alivia um pouco a compressão do motor, para ele ficar mais leve, para você conseguir ligar ele. Depois que o motor entra em giro, essa peça aqui é jogada para fora, e ela cai e a compressão do motor fica normal. Normalmente o que dá problema é aqui, desgaste nessa ponta, ou estoura essa mola aqui de retorno dele. Certo? Então, fora isso não tem mais nada. Você colocar ali no ponto, você vai achar o primeiro ponto do virobrequim. Ele está bem aqui, bem pequeno aqui, o pontinho. Você tem que coincidir com o ponto do comando de válvulas. Então, vamos botar o óleo lá no alojamento dele. Vamos botar o óleo aqui nos camis. E aqui ó, ele já tem um ponto um pouco maior, você vai alinhar os dois na posição. Aqui ele ficou fora. E aqui ó. Certo? Vou mostrar para vocês o alinhamento mais de perto. Beleza. Os dois pontos tem que estar coincidindo perfeitamente. Então, a última peça que tinha para entrar dentro da carcaça era o eixo com o comando de válvulas. Certo? Então agora, é colocar a tampa e torquear ela. Agora então vamos partir para a montagem da tampa. Opa. Certo? Aqui está a tampa. Deixa eu só mudar aqui também um pouco. Ela só tem o rolamento e o alojamento do... do comando de válvulas. Que é aqui do lado. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar a junta. Deixa eu colocar aqui assim. A junta aqui eu vou passar. Vou botar ela aqui no... Aqui em cima para vocês conseguirem ver. Virar aqui. E... Tô. Eu vou passar óleo nessa junta. Certo? Para ela ter um assentamento melhor. Também para eventualmente na próxima manutenção E esse óleo ainda vai se manter aqui. E vai facilitar a retirada dessa junta para fazer uma troca. Opa. Esqueci de um detalhe. Óleo. Enrolamento. E óleo aqui no... No alojamento do... Comando de válvulas. Então vamos partir agora a montagem do cabeçote, tá? Primeira peça que entra. Juntindo o cabeçote. Não tem erro, tá? As curações vão bater todas certinhas aqui. Beleza? Botou a junta. Vou montar agora o cabeçote. Colocar as válvulas aqui no lugar. Botar a válvula de admissão. Aí a mola vai estar aqui em cima. Aí fica o prato da... Da mola da válvula. Aí que você... Com a mão embaixo aqui, ó. Você apoia a válvula. E empurra só o pratinho. E aí... Você verifica... Se ela tá rodando livre. Certo? Pronto. Cabeçote no lugar. Torqueado, tá? Vamos montar agora. É... O eixo do comando em válvulas. Só pegar as peças aqui. Certamente, se eu colocar o eixo de acionamento aqui do... O eixo do... Do... Balancinho. Os balancinhos. Eu vou colocar as varetas. Que ele fica mais fácil... Pra... Colocar agora do que colocar depois. Depois ele vai ficar os balanceiros em cima. Certo? Aqui os balanceiros. Vou dar uma limpadinha neles aqui. Que eu vou colocar agora, então... Depois de colocar as varetas, eu vou colocar os... Os balanceiros, tá? Não tem como você colocar errado, tá? De admissão. Só vai dar certo na admissão. Aqui um pouco por causa do parafuso de regulagem também. Aqui eu vou afrouxar esse parafuso. Pra... Apesar de fazer a regulagem, fica mais fácil. Beleza. Então vou passar aqui o eixo. Vou botar óleo aqui no eixo. Olha aqui no... Nos mancaizinhos. Tomar esse aqui. Tá sujo. Nem todos os motores acionários são assim, tá? Os seis... Cinco e meio, seis e meio. São completamente diferentes e o passo de acionamento deles aqui, tá? Ele é um balanceiro que você consegue só remover ele. Ele não tem eixo igual esse aqui. Deixa eu dar uma pancadinha pra ele entrar lá. Certo? Calço solar. Tá montado o eixo do... Dos balancinhos. Ó, um pouquinho de óleo aqui. Óleo nunca é demais. Certo? E agora, antes de prosseguir pra montagem, eu vou fazer a regulagem de válvulas dele, tá? Tá? Beleza, então tá instalado aqui o... Tá regulado aqui as válvulas, desculpa. As folgas são 10 na admissão, 15 no escape, tá? Como é que você vai achar o ponto do motor, tá? Você vai deixar o motor no terceiro tempo, tanto que você vai descer o cilindro, você vai virar o volante, que é mais ou menos 15 graus, ele não mexe as válvulas, certo? Aí você regula as válvulas aqui. O que eu vou fazer agora? Só vou instalar a tampa de válvulas, não tem segredo nenhum nisso aí. Colocar a vela, colocar o escape e colocar o carburador. Tem, não tem nenhum segredo. A parte de montagem das carenagens, das capas dela, não tem segredo nenhum. A única parte que vai ter algum segredo é na regulagem aqui do governador. Então, vou voltar com a parte do vídeo quando eu tiver aqui na parte de regulagem. Beleza, então tá montado aqui o motorzinho, tá? Todas as latas, tudo. Só tá faltando o carburador que tá aqui, certo? O carburador já foi limpo. Agora nós vamos colocar a haste do governador, certo? Como é que você vai colocar essa haste aqui? Aqui nesse pino de acionamento, se você mexer qualquer um deles, exceção do 13, que o 13 ele trabalha pro outro lado, mas o 5,5, 6,5, esse aqui que é 2HP, ele vai sempre, a haste vai tá trabalhando pra cá, que é pro lado da engrenagem. Então, com ele em descanso, a aceleração do carburador tem que ser total. Então, o que você vai fazer? Você vai botar a haste do governador aqui em cima, certo? Então, ela vai pegar aqui. Você vai botar a haste lá no carburador, deixar ele totalmente acelerado, no máximo dele, e colocar a porca pra ele... pra fixar ali no local, ele totalmente acelerado em repouso, certo? E aí, com uma chave de fenda, você vai ficar forçando ele pra cá. Porque quando ele trabalhar, ele vem pra cá, ele trabalha pra esse lado aqui pra desacelerar o motor. Essa é a função do governador, tá? Então, se você tiver um motor 6,5, 5,5, até o 7, a engrenagem fica desse lado aqui do motor. No 3HP, a engrenagem fica na tampa. Então, você vai inverter o processo, vai ficar com a engrenagem pra lá, com a haste pra cá. Então, o roste pra lá, botou a alavanca, o acelerador do carburador totalmente aberto, aí você pode prender ele, e ele vai tá reguladinho, e depois é só montar a parte do molo. Então, próxima parte do vídeo, a gente vai tá ligando esse motor já com tudo reguladinho no lugar, beleza? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.